Música O presidente do México, Henrique Peña Nieto, anunciou que considerar o indulto ao professor indígena Alberto Patistán depois de o Congresso Nacional ter concedido esse poder ao chefe de Estado. Patistán foi condenado a 13 anos por cargos de homicídio e outros delitos que nunca foram comprovados. Música Nesta quarta-feira realiza-se a reunião de ministros de Economia, Finanças, Comércio e Chanceleres do Mercosul em Caracas. No encontro serão debatidos os avanços da agenda de trabalho do organismo e se destaca a necessidade de unir esforços para a erradicação da pobreza. O presidente da Corte Suprema da Argentina defendeu a declaração de constitucionalidade da Lei de Meios e reafirmou que não se pode provar que a iniciativa não afeta a liberdade de expressão. O astro do futebol argentino Diego Armando Maradona completa 53 anos nesta quarta-feira. O campeão mundial de 1986 e dono do gol do século é homenageado por milhares de seus seguidores em todo o mundo. Música Música